Bom, tem a primeira pergunta da Emili Coelho. Ela pergunta o seguinte. Rui, a declaração de hoje do Bozo. Não queremos uma nova Venezuela ao sul com a eleição de Cristina. Quando os diplomatas falham, entram nós das Forças Armadas. É uma ameaça bélica da CIA a toda a América Latina? Eu diria mais que é uma ameaça no sentido do aprofundamento do golpe. Quer dizer, o fracasso do governo Macri faz com que o ponteiro da situação política se desloque para a esquerda. Que esquerda é capaz de ganhar as eleições na Argentina? Esquerda nacionalista. Então, eu acho que o Bolsonaro, ele não é porta-voz dos Estados Unidos. Isso aí seria, a gente dá a ele um status que ele não merece. Ele é uma espécie de boneco de ventríloco dos Estados Unidos. Eu acho que ele está falando aí, ameaçando com uma mobilização das Forças Armadas Argentinas diante da crise da situação, que é o prognóstico que nós temos feito. Enquanto que os setores mais cretinos da esquerda nacional e internacional apostam nas eleições, está cheio de gente falando em eleições de 2020 e tal, 22, né? 20 e 22. Os norte-americanos apostam na força armada contra essas aspirações cretinas que não tem também nenhuma base para se sustentar. porque o governo do PT caiu aí, diante de um golpe, que não precisou nem usar de... de dar força. E como nós vimos aí no 1º de maio, amanhã nós vamos analisar de uma maneira mais profunda, a maioria dos setores do PT já está rifando o Lula aí, e já falando que o candidato para as eleições de 2020, dois vezes só, é o Haddad. Quer dizer, então o Lula vai ficar na cadeia, fica lá, não vai sair, nós não vamos tentar tirar ele da cadeia. Com essa política aí, você não vai para lugar nenhum, não vai mesmo. Mesmo com toda essa crise do Bolsonaro. Por isso que o Bolsonaro, ele continua audacioso, apesar de toda a crise, porque não basta o cidadão, diferentemente do que acontece com uma árvore, não basta a fruta estar madura ou podre e cair, você tem que ir lá e colher a fruta. Mas aqui não tem nenhum partido importante, O PCO é o único partido que estaria disposto a colher essa fruta e tirar o governo Bolsonaro. Posso fazer? Você mencionou um momento que, na falta da política, de uma política ligada à classe operária, crescem esses movimentos independentistas, o movimento pela independência na Espanha. A minha pergunta é qual seria a política da classe operária diante dessa situação? Tipo, a gente apoia a independência da Cataluña, mas por que esses movimentos que crescem e não o movimento ligado à classe operária? E outra coisa é que eu não entendi direito qual que é a consequência das eleições espanholas para eleições europeias, tipo se a extrema-direita ainda consegue crescer, ou se vai ser, na Espanha vai ser esse centro político que vai, não dá para saber, mas que vai ter chance de ganhar. Então, a política da classe operária mundial, ela ainda está numa situação de refluxo. Então, com todas as dificuldades, os ataques, etc., a classe operária procura se defender através dos partidos de esquerda de caráter social-democrata. Bom, a política de um partido da classe operária na Espanha, na Europa em geral, na Espanha em particular, seria de apoiar a independência da Cataluña, uma reivindicação democrática. No entanto, todos os partidos de esquerda fracassaram diante desse posicionamento, que era um posicionamento elementar para toda a esquerda. Assim é muito complicado, né? Porque você precisaria ter uma política que agrupasse, politicamente que agrupasse os setores da classe operária. Quando, na verdade, a esquerda espanhola é parecida com a esquerda brasileira. É só identitarismo, né? O cara fica comemorando que um transexual chegou no governo e tal, enquanto que o mundo está pegando fogo atrás dele. Bom, com relação às eleições europeias, é uma notícia boa para o centrão europeu, porque mostra que a extrema-direita não está já com a faca e o queijo na mão. Mostraria ou abriria uma porta de esperança, né? Eu acho que, logicamente, que o imperialismo vai fazer um esforço muito grande para que a extrema-direita não avance, né? Mas o perigo é grande nesse momento aqui. Se o Vox tivesse tido 30% dos votos, como eles estavam pensando que iam ter, nossa, a situação seria... Para a social-democracia internacional e os partidos de direita conservadores, seria uma coisa assustadora, né? Seria um corre-corre danado aí. Temos aqui um superchat do engenheiro maestre aqui. Agradecer. Faça com ele, mande um superchat para a gente. É muito simples de contribuir. É só você clicar no cifrãozinho que está aí no chat do canal. Ele diz o seguinte. Não é bem assim, né? Porque a extrema-direita em todos os países da Europa ela saiu de dentro dos partidos de direita, lógico. Quando a atual etapa política, ela começa e ela começa com a crise de 1974 e dois marcos importantes são a queda do regime fascista em Portugal e na Espanha. Você tem aí uma inclinação à esquerda. A extrema-direita perde terreno em todos os países. Não só em Portugal e na Espanha. Então o que acontece? A extrema-direita, vendo a inviabilidade da coisa ela se refugia em partidos com aparência democrática mas que são os partidos com uma grande composição de extrema-direita. É o caso do PP. Mas há outros partidos que são assim na política internacional. Agora, à medida que o centro democrático, digamos assim ele começa a entrar em decomposição esses setores começam a sair de dentro dos partidos tradicionais e a formar organizações de extrema-direita. Por exemplo, na Espanha, logo depois da queda do franquismo os partidos de extrema-direita tentaram concorrer às eleições e se deram mal. E, portanto, eles abandonaram essa alternativa porque era uma alternativa suicida não ia levar ninguém a se manter. Agora está se dando o processo inverso. Os partidos democráticos de direita, entre aspas estão se desfazendo e os partidos de extrema-direita antidemocráticos, mas ainda com bastante demagogia democrática que vai diminuindo com o tempo com a evolução da situação eles estão se reorganizando. É o caso em todos os lugares. A gente vê, por exemplo, a evolução na Itália com a crise dos partidos tradicionais na operação Mãos Limpas surgiram vários partidos de extrema-direita particularmente a Liga. O Berlusconi também era bem direitista. A Liga se aliou com o Berlusconi governou com o Berlusconi há um longo período. Essa é a tendência natural. À medida que os partidos de direita que têm uma aparência democrática ou que, digamos assim, se colocaram no sentido de participar do jogo democrático e tudo mais vão entrando em crise e eles estão entrando em crise surge a extrema-direita. O que deveria acontecer mas não está acontecendo devido à falta de consciência política dos setores de esquerda é que a decomposição dos partidos de esquerda democráticos deveria dar lugar também a uma extrema esquerda vamos dizer assim. Só que isso aí não acontece. O movimento que a gente viu na Espanha com o Podemos na verdade é uma tentativa super oportunista de capturar os votos do Partido Socialista para levar adiante uma política que é a mesma política. Por quê? Porque quem se coloca na cabeça dessa política é um setor da pequena burguesia que é esse Podemos. A mesma coisa aconteceu na Grécia com a decomposição do Partido Socialista do PASOK que deu lugar ao Sirisa que é o pior quase pior que o Partido Socialista quase não é pior que o Partido Socialista. Isso aí acontece em todos os lugares. Os velhos partidos comunistas desapareceram e você não tem e os partidos que seriam aqui tem uma uma ironia muito grande que é a seguinte várias organizações trotskistas passaram falando da revolução a vida toda de 1945 até 1974 quando o mundo entra numa etapa revolucionária eles todos abandonam a revolução e se tornam um Partido Socialdemocrata de esquerda. Essa aqui é a ironia maior do negócio quer dizer aqueles que deveriam estar se preparando para apresentar uma alternativa revolucionária acabaram se apresentando como uma espécie de alternativa socialdemocrata. Isso logicamente que não é por acaso existe uma evolução bastante grande dentro dos dos partidos trotskistas em todo esse período no sentido da da sua transformação socialdemocrata a gente vê aí morenismos grupos que estão no PSOL etc e tal mas é o fato é esse daí não há um movimento né ou digamos há um movimento mas ele é muito minoritário que tenha se mantido durante o período anterior como sobre a base de uma posição revolucionária nesse ponto aqui eu estou de acordo com o companheiro maestro bom mais um superchat aqui agradecer o Israel Fernandes Júnior companheiro nosso pelo superchat ele pergunta se um país aceitar atacar a Venezuela ficaria à mercê da revolução operária se for o caso do Brasil o movimento operário poderia se lançar ao poder não é tão automático assim né mas nós devemos a guerra é uma coisa que traz um custo muito alto para qualquer sociedade se traz um custo alto para a sociedade norte-americana que não quer bancar esse custo né imagine para uma sociedade muito mais fraca muito menos desenvolvida com muito menor coesão social em torno da burguesia como Colômbia Peru Brasil e tal então eu não diria que automaticamente a guerra traria a tomada do poder pela classe operária que é encurtar muito as etapas mas sem dúvida nenhuma que a guerra trará uma crise muito grande e se houver guerra aqui com envolvimento de países principalmente com ou sem o envolvimento de países sul-americanos na guerra vai acirrar a situação política interna em todos os países sem exceção como aconteceu no Oriente Médio com a guerra do Iraque próxima pergunta é do Nelson ele pergunta o seguinte antes eu queria agradecer também mais um membro aqui do canal Antônio Moraes muito obrigado por ter se nomeado membro e mais uma mais uma pergunta aqui do Nelson cadê o Nelson perdi o Nelson aqui ele pergunta sobre a Venezuela ah eita agora sim o que está impedindo Maduro de dar todo o poder ao povo da Venezuela para impedir o golpe a mesma coisa que está impedindo o PT de mobilizar todas as suas forças para tirar o Lula da cadeia política de conciliação com a vagabundagem institucionalizada na Venezuela depois do não é Maduro depois do golpe contra o Chaves as redes de TV que apoiaram o golpe continuaram lá quando o governo tinha faca e o queijo na mão para tirar essas redes de TV da oligarquia política venezuelana e agora não prendem o Guaidó que é uma coisa é um erro muito grave na minha opinião bom é nossas perguntas aqui de chat se encerrou ou se encerraram só uma coisinha só você ia fazer uma pergunta não eu ia fazer um comentário aqui porque o PCL é trotskista ao invés de ser stalinista você pode ficar para outro programa não não então dá uma resposta curta tem a resposta curta e tem a resposta comprida porque o trotskismo é o marxismo da nossa época não o stalinismo não só uma coisinha sobre esse problema do do vox que pode ser mal compreendido a partir da pergunta do companheiro maestro não é nós não podemos confundir a seguinte questão não é porque os elementos de extrema direita saíram de um partido de direita pretensamente democrático que o vox não seja uma coisa bastante diferente como fenômeno político concreto do que do próprio partido popular o vox é um partido já de extrema direita o partido popular ele está sendo esvaziado porque a política que ele tem não serve ele não consegue se reciclar completamente a imprensa espanhola criticou muito o chefe do partido popular pelo discurso direitista dele inclusive falando que ele abandonou o centro e isso daí levou a queda nos votos do partido popular mas ele abandonou o centro porque o centro para a direita é insustentável agora a situação se polariza e vai para os extremos então tem que surgir um partido que expresse a política extremista a política de extrema direita e é um outro partido com outra política mesmo que as pessoas tivessem todas saído de dentro do partido popular não é o mesmo o partido é como o bolsonarismo o bolsonarismo também o bolsonarismo estava onde? dentro do centrão sempre teve né mas aí com a crise do centrão com toda a crise política que o próprio centrão provocou no Brasil e tudo com o golpe o bolsonarismo foi se constituindo num partido próprio com uma outra política ele parou de acompanhar o centrão e agora ele é uma alternativa a política ao centrão tem uma pergunta simples eu acho da Denise Lula Livre Clerô que também é membro do nosso canal Rui e qual a solução eu amo suas análises mas são desesperadoras não não é desesperadora nós temos que entender o seguinte que quem faz as mudanças importantes na sociedade não são exatamente as pessoas políticas é a própria sociedade você simplesmente você tem que aguardar oportunidade para lançar uma determinada política então o que acontece nós temos que trabalhar nós temos que defender nós temos que defender uma política revolucionária e esperar um momento mais adequado para que essa política se desenvolva completamente porque ela está se desenvolvendo só que lentamente mas se nós fazemos um bom trabalho preparatório ela vai chegar num momento que ela vai ter um desenvolvimento muito grande e mais rápido vai dar um salto de qualidade como se diz então é isso daí não adianta nós temos que trabalhar nós temos que ir agrupando as pessoas em torno de uma determinada política num dado momento essa política ela vai ter uma expansão muito grande não existe fórmula mágica veja o próprio caso do Vox é um caso interessante pra nós esse pessoal do Vox não tinha nada não era nada mas como a crise se acentuou principalmente com a a crise na Cataluña o Vox teve uma um salto na sua no seu desenvolvimento muito grande claro que o Vox é um partido burguês de direita nós somos um partido revolucionário não temos apoio da burguesia essa coisa toda mas há um paralelismo aí no desenvolvimento nós temos um novo membro do canal Ricardo Machado bem-vindo ao canal tem várias perguntas não sei se a gente vai dar tempo de fazer todas mas tem aqui a Emelie Coelho perguntando sobre pra comentar o abrigo ao general venezuelano golpista Lopes na embaixada da Espanha e o papel imperialista da esquerda entre aspas espanhola na América Latina da esquerda espanhola da esquerda do Partido Socialista não é isso o Partido Socialista apoia o golpe na Venezuela por isso também a gente não deve ficar muito alegre com essa essa vitória do Partido Socialista porque isso daí não vai ser uma barreira né ao desenvolvimento da extrema direita pelo contrário a extrema direita ela surge de dentro do da ela surge da burguesia assim como a direita né o companheiro maestro está falando que a direita não é geração espontânea não de fato não tudo sai de algum lugar né o Mussolini era fazia parte do bloco de uma certa maneira ele fazia parte do bloco liberal direitista que existia na na Itália né ele não era não saiu do zero ele foi militante do Partido Socialista também ok ok